o nome dele é um caçador né ele é com força e coragem ex-picionais ele não gosta de nada melhor que a violência entre as suas raízes e matar como um fim em si mesmo como seu nome é produzido ele devolve suas citanhas e desfrida disso ele é arrogante e concêntrico quando sentiu-se quase igualmente nos seus rapazes o algo orgulho culpa os seus primeiros alfabetaleta mas sempre nem mais nem menos ou de uma sua espécie tudo com medida com medida do genocídio como a sua família a uma letra todo mas a todos os os da razadeira por diversão conforme o dado em uma posição número zero se me deu uma violenta praga de escorpiões foi a 2 e 1 do natal para o nome dos seus cidadãos simplesmente o lobo cis é meio de um homem branco com o muji com o muji fez os olhos e pupilas vermelho sangue com pálpebras e aulas eneguecidas com muito pesado de cadência o lobo é totalmente musculoso igual as suas aparências iniciais foram muito mais magas e mesmos mas também ele vai ter né ele vai cabelo longo eu coloquei o cinza e escuro topete né motociclista jogou o peito e tal né mas mais tarde foi ambas as festas escritói como nacional né incluiu o número de armas e corrente de titânio e engancho no vaso direito é pode incluir ganadas e fragmentação e nomes escritores de gás tá vai vai tem um escrito código de uma pessoa nunca ele nunca vi eu lá há a lei a lei que tinha um acordo e dizendo que a sua mãe se ele manda nele palavra maior seu vínculo igual ele também é tipo que a coisa devez conceder a sua espiritual isso mesmo tipo juntado com golfinhos preto de golfinhos especiais alguns dos locais ele da renta em sua casa agostou mortos separadamente em incidentes separados ele se fica visual é incluindo um bu parang né é um duque que é um bu dog ele finalmente Ele vai ser bizarro né, até a morte em novo pro filme 2 né, ele vai também novamente afirmar o Superman que eu acho que não é dele Eu tenho Lopez que vai levar esse lobo né, ele vai bater a band o aha��amIoD la Oi cixooey o Querido Bit novi do hei Depois recompor que ele saiva a bedlock que o Ukrainam Bom dia, toda a banda称 o Season 2 Jewett gy trails Heuuu Oh eu vou fazer no meu americano E mim Spotify que Ooo He E School E É realmente tentar matar qualquer um né, que seja o seu professor e ele deve ficar matando, incluindo o seu professor da quarta série chamada Misa, tem bem seus filhos, ele lutou, mas tem uma história aqui, ele luta com o Papão Noel, o Thorgin, posso se precisar de algo, você de um superman e um disseminador, é, foi feito um restaurante, tá, a viagem da Disney, ao Disney, se enfrentar com o único restaurante de A, Domingos, Pixar, embora o Lobo projeta esses dois veículos frequentes, ele não parece assim que de A, Angustia, que o mundo indenso desceria a nanchonete, em uma história de boas paraia devido ao Papinho de descer do Lobo, descer da cidade, descer da nanchonete, fechando a ordem de descerção apenas um lugar, vamos sair, também acaba descer a nanchonete de A, o que, como parte, fazer de aniversário, né, o Lobo, ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter o Imbiamento, ele vai invadir, que é o da liga internacional, né, que também, a caça isso aqui, é na Mala do reverse, Climban também, lá, tem que doimar com o Langue, certo, eu atolvou o Lobo man, eu atolvou um clone, tá, fez, as ventas e venturas tem, eu deu uma batalha, as vezes, eu acho claro que Coward 10x, pelo menos foi o clube original, foi o inferncedor, ele depois, de uma série na série, ele remove um rádio, que havia sistema de habilidade de seu cabeça algum tempo antes da nota, ele apenas mata uma matéria E aí eu ganho que eu possio encolhado É... É a última coisa que você pode levar esse esquema, né? Vai conseguir dinheiro, tá? Depois a gente teve no ano 2000, né? Ele vai ser a sua maior decente, tá? Aquele lobo, né? É, depois vai ter... As novas 52, né? A gente vai ter... A gente vai anunciar... Mas, galera, é interessante que o lobo... Ele foi banitar, não saiu do inferno, tá? Ninguém quis ele... Meu Deus, meu Deus... O inferno... No céu e no inferno... Ele... É, vai ser criado, né? Nos torna Deathstroke, número 2 Ela tá ficando de escala fiscaisiana Ele matou o resto da sua raça, e sete somadas... Uma... Somada versão filmada do seu lobo real Se não é mais o seu versão original, boa esquecida Ao encontrar o lobo recém desenhado Vídeo que deixe seu nome 2 Reculta bem educado em boy, bagava o lobo é um Nem ensinais em terceira Precisa de recomeço com um físico mais magro Estilou banho e mersina É... Vídeo que apareceu em 188 do personagem A sua nova versão... Seguiu batendo, vai descobrir que Só copo tomate, repostou o casiano e esteve lá De acordo com a história do fundo da situação Tivem de lugar na costa da família casiana Que utilizava o vital semelhante a... A este... Envolvendo o sangue vital Agora ele tomava piscinas e sementes É... É... O esposo de Lázaro bebeu ou tomar banho Esses piscinas se considerou As pessoas... Participando em idade regenerativa Conectando-se... Ao palmebeador Dando banho Dando banho Dando banho Dando banho Dando banho Desconhecido Contaminou Seguiu vital Fazendo cape a dor Dando banho Os cidadãs que participaram do ritual Não esquecesse themselves Seu Lobo vai cometer a alcanase E ta E uma nova série com a... Se eu... Depois né Vai ser Rebirth Reestação Algumidade de Lobo vai ser a né A versão dos Homens do Circuito Vai ser o membro dos Toleros do Circuito de uma habilidade vaiavel, roteador, de sessalice em combate contra o corpo, de reação, imortalidade, invulneridade e condagem, tá? O canal é, o Dr. Domingo já apareceu, ele vai aparecer da série desse filme anime series, já comentei, ele vai aparecer depois do Miguel de Justiça, no episódio de que o Jimmy Morre, também do Miguel de Superiores, da Justiça Jovem e Justiça Ethical, ele vai aparecer em equipe de ontar por Emirates Esquerna, esqueci de pegar, imagina, depois em 2012 ele vai ter uma, vai ter uma possível adaptação, mas não vai ser cancelado, em 2009 eles vão ter uma adaptação também do Lobo, mas não não vão conseguir, ainda não vão conseguir, aí vai ter a, é, vai ser como Anger Brisker, vai ser como Tom, Lobo com Dom Bix e com o Enem da Páscoa, é, Seu Life me esteja mais em 2002, vai ter, em 2010 né, vai ter o Homeworld, né, em 2012 né, Perch, 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 então, vai escrever o filme, e depois vai deixar, né, vai ter o The Rock, né, ou não, ah não, ah não, ah, ele estava, ele, ele ia fazer o, o Lobo, né, o The Rock, só depois ele foi interpretar o livro negro, né, aí em 2018 também começou a procurar Michael Bay, para fazer o filme do, que fez o filme, esse pé anuncio do filme da tipo de Miller, e, não teve, apareceu, né, na Liga das Três, Aquecido dos Duas Terras, é, em Lego DC, Sub-Rios, Aquaman, Arthur, Alfredo, Atlantis, Lego DC, Shazam, Ashk, The Monsters, e DC, Sub-Rios, Terralight Games, e Sub-Man, Sub-Man, Sub-Man of Tomorrow, Lama da Manhã, né, galera, E, galera, e, no cinema, o, eu lembro que ele não gosta de inventar ele, é o Deus do Mamboa, tá, Deus do Mamboa, eu tenho que inventar ele no jeito do caminho, né, então, ele, trabalha com rumores, de novo, DCU, DCU, ou Deus do Mamboa, Bate Apache, como Lobo, então, é isso, aí, galera, foi na Liga da Manhã, foi lançado, né, esse é o Margin Next, bem difícil de achar, né, tem o show pop, tá, ou, dois show pop, tá, tem esse aí, tem esse exclusivo cheio de sangue, e, na Liga da Liga da Justiça, teve uma versão, né, tem esse multiverse, tá, lançou uma versão recentemente, e, na Liga da Liga, tá, ele foi lançado numa figura da Liga da Justiça, na coleção, na San Diego Comic Con, tá, então, você conseguiria comprar na San Diego Comic Con, naquele ano, foi exclusivo do Lobo, então, é bem intenso aqui, é bem bonito, então, é isso aí, galera, tchau, Tchau, tchau.